Oi gente, eu tô com... ele? Oi? Oi, pessoal! Oi? Ah, oi, gente! Eu acho o Bob que... Guys, I'm speaking Portuguese! Who doesn't know that? Gabi, say hi to YouTube! A semana que vem vai acabar a piscina, eu sou o YouTube! Você vai acabar a piscina, eu sou o YouTube! Você está na YouTube agora! No YouTube? Eu vou ter a PC. Gabe, agora você está na YouTube! Ok, então, hoje eu vou te dar em casa Você está no YouTube agora Oi 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 Então, essa é minha grande irmã O que você recebeu na semana? Minha grande irmã Oi, pessoal O que é isso? Ele está me arrumando agora Eu sou sua irmã Minha grande irmã Minha grande irmã Eu não estou realmente a minha grande irmã Eu gosto de ser mais Eu gosto de ser mais Eu gosto de ser mais A bebe quando ela está me arrumando Eu gosto de ser mais Eu sou mais A bebe Ela é minha grande irmã Ele trabalhou com... Brou-n-up, sister! Wait, Gabi, let's make a... Wait, Gabi, let's make a handshake. Gabi, let's make a handshake. So, guys, we're gonna make a handshake. So, this, that, that. This, that, that. No. Wait, me and my friend did this. So, do this. That, that, that. That, that, that. Oh, wait, wait. Close the door. Okay. Huh? So, guys, we're gonna do... I'm actually gonna show you a house door. And over there. I showed you guys, alright. Okay. Yeah, so. So. Guys, I'm gonna give you a house door now. And, pet tour. Yeah. Okay, so. This is Big Grandma's room. I got a great idea. I can make slime. Yeah! Let me see it in here. I can make slime. I can make slime. Kenny, did you hear that? Yeah. What did I say? No. Okay. Then. He doesn't know that, that I'm gonna make. So, guys. Actually. I am gonna make slime right now. So, guys. I'm gonna see you later. Bye. Bye. Okay, so.